Olha, essa é a primeira tesoura para você poder usar sozinho. Ai, que lindo, você já quer abrir o negócio cortando, né? Aqui a gente tem um... como que chama isso? A gente ainda vai abrir, mas é para colorir sem fazer bagunça. Então a gente vai deixar para a hora que a mamãe estiver um pouco ocupada e você poder brincar sozinho, sem bagunçar. Aqui eu comprei folhas de papel colorida, só um papel A4 mesmo. É um pouquinho mais grosso, ó. São 210 GSM, que é a grossura de papel, né? Comprei esse livro de colorir. Acho que eu não sei ainda se eu vou destacar por folha e dando para ele ou se eu vou deixar o livro para ele, mas acredito que eu não vou deixar o livro para ele, porque ele tem mania de rabisco um pouquinho, rabisco um pouquinho, tá? Aí trouxe esse livro de colorir. Da biblioteca eu trouxe esse livro para poder dar inspirações, né? Conversar com ele, ler coisas simples sobre o planeta, frutas, vegetais, cores, corpo. Ensinar ele coisas simples. Esse aqui é um livro de patinha, uma historinha. Vou contar para ele. Esse aqui eu achei interessante também, pelos desenhos, né? Para já ter um aprendizado diferente. Esse aqui também, ó, sobre a Greta, falando sobre quais são as coisas que a gente deve fazer em relação à mudança do clima, por que que afeta as pessoas. O que que você pode fazer para fazer a diferença, né? Ainda não li, mas eu já colhei aqui, deu para ver que é interessante. Aí esse aqui é porque ele adora trem, então eu trouxe o Thomas. Aí ele gosta. Está doido para colorir, né? Já que aqui abre, né, amor? Para colorir, né? Colorir, 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 é? Quem é esse? Esse também? Você gosta? Ah! Colorir, pintar, cola, para colar, que a gente vai cortar as folhas de papel, fazer desenho de patinho, coelhinho, porque agora é Páscoa, né? Aqui uns adesivos também, para a gente brincar de fazenda, trem, que ele gosta muito de trem. E é isso, né, Lucas? Vamos para a quarentena, partiu. Tem atividade para não se perder de vista. Ainda tem uns livros ali, ó, flashcards, livro, 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 livro. Sem contar que ele tem um monte de revista. Vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir. Está bom? E aí, eu vou abrir, 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 vou